Quem achou que era fácil ter uma piscina em casa, quando eu achei, estamos enganados, viu gente? Que não é fácil não. Não é fácil construí-la, não é fácil mantê-la limpa. Realmente, tem muitos gastos também, né? Os produtos que a gente tem que comprar, para o equipamento, para a limpeza, mas compensa, compensa. Só que não é facinho não, gente. Estou aqui pintando ela porque meu filho falou que não queria com a caixa, com a caixa d'água assim, um azul escuro, queria a piscina toda igual, toda azulzinha, claro assim. E aí a gente faz as vontades do filho, né gente? Mais fácil era deixar a caixa d'água sem pintar, e só pintado a parte do concreto. Mas o Davi não quer, quer tudo azulzinho, quem fala aqui fica mais bonito. E eu estou aqui fazendo a vontade da vizinha. É assim mesmo.